Quando eu ouço este governo queixar-se da herança da banca, há duas hipóteses, ou não terem noção ou não terem vergonha na cara. Eu inclino-me para a segunda, porque noção é impossível que não tenham. Atendendo a que quem está neste governo é basicamente o mesmo elenco que esteve no governo que deixou o país praticamente na banca rota, é difícil que não tenham noção. O que resolvem é simplesmente ignorar a matéria e seguir como se fossem problemas que tivessem sido ou criados por nós, ou que nós tínhamos a obrigação de ter resolvido e não resolvemos. Os resultados que estamos a ver são curtos e devem deixar-nos insatisfeitos. Os resultados da execução orçamental são, em larga medida, irrepetíveis e insustentáveis. Houve uma travagem de investimento, como não há registro há 70 anos, investimento público e que não é sustentável, porque há coisas que têm mesmo de ser feitas. Porque senão, vamos ter os comboios a deixar de circular, vamos ter os hospitais a fechar portas. Há investimentos que têm de ser feitos, que mais não seja, para manter um mínimo em funcionamento. E, portanto, há um resultado orçamental que é um número bom, mas que tem de nos preocupar porque a maneira como se lá chegou não é sustentável.